Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô super bem, nossa! Desde ontem que eu tô assim, acometida por uma alegria, uma euforia que vem me regando assim de energia positiva, mas acho que vocês já perceberam isso, né? A mãe Lidiane mesmo muitas vezes me falava, Ai Nair, tu tem uma aura boa, sabe? Uma hora isso vai aflorar em ti, uma hora vem pra fora, essa tua energia positiva, essa tua luz, eu acho que tá acontecendo agora, acho que eu tô vivendo isso agora, assim, sabe? Até porque a Marlene meio que deixou eu fazer mais um vídeo usando o celular dela, né? E aí se eu continuar fazendo vídeo assim, quando vê eu disparei na frente dela com o número de seguidor, né? As pessoas me mandam muita mensagem, assim, pra falar que meus vídeos são melhores, mais alegres, mais animados que os delas, sabe? É bem comum receber esse tipo de mensagem. Agora mesmo, há pouco eu tava vendo um vídeo no Face, que daí foi pra um link do YouTube que ensinava a bombar no Instagram. Aí eu assisti tudo certinho, né? Tudo que eu tenho que fazer pra ser Digital Influencer. Porque ser Digital Influencer dá muito dinheiro, né? E é isso que eu quero fazer. Ser Digital Influencer daí? Não, ganhar muito dinheiro. Porque todo mundo fala que eu tenho invocação pra ser Digital Influencer. Uma vez eu fiz até um teste vocacional na internet, que era pra ver se eu podia ser Digital Influencer. E na quinta vez que eu fiz, deu Digitar Influencer. Então eu tenho certeza que esse é o meu destino, o meu futuro que eu tenho. Passar essa coisa boa que eu tenho pras pessoas, né? Tem até um salão de beleza que quer me contratar, sabe? Eu vou fazer cabelo, unha lá com eles. Em troca de divulgação, né? Hashtag publi. Na verdade, é uma vizinha aqui que trabalha em casa. E meio que é metade salão, metade pet shop. Mas eu achei bem bom, assim. Só que ela disse que eu tinha que comprar a tinta, né? Até por isso que eu não fiz, porque não tive dinheiro pra comprar a tinta ainda. E tem a Lucélia ali de trás do posto também, que me pediu ajuda pra fazer o Instagram dela em crescer, assim, né? O Instagram de cacto artesanal. E quando eu comecei a trabalhar com ela, tinha um seguidor. E agora ela já tem doze. Eu até nem contei pra ela que, na verdade, as doze pessoas que estão seguindo fui eu que criei doze contas diferentes. Que eu imaginei que ela ia ficar chateadinha comigo, né? É que eu vi no YouTube que pra pessoa crescer o canal dela, ela tinha que ter carisma. Eu olhei na revistinha da Avon e comprei um charisma, que foi o mais próximo que eu achei, assim, que dava pra comprar. Até minha amiga do mercado ali falou que em dois anos eu tô rica nas redes sociais. Que ela falou que eu tô perdendo tempo. A filha dela até me perguntou do que vai ser o canal. Eu disse pra ela, vai ser de as coisas que eu entendo, né? Que é maquiagem e motivação. Eu só não sei direito ainda como é que vai ser se eu vou motivar as pessoas a se maquiar. Ou então se eu vou motivar as pessoas maquiadas. Ou se eu vou maquiar as pessoas que estão motivadas. Ou se eu vou desmotivar as pessoas pra tirar a maquiagem. Ou quem se maquiar não vai ter motivo pra estar motivado. Ou se eu vou motivar a minha própria motivação de maquiar as pessoas. Eu queria mesmo que a Marlene me apoiasse, sabe? Que eu pudesse fazer vídeo todo dia, que nem ela faz. Deu, tava feita. Mas se eu fizesse, ela ver meus vídeos, ela vai falar mal de mim, vai rir de mim. É por isso que eu tô fazendo os vídeos e vou só guardando no meu celular. Pra que daí só eu vejo que eu sei que eu não vou falar de mim, né? É que se eu falar pra Marlene, ela vai descobrir e vai me xingar. E daí eu vou reclamar com a Rosângela. Daí a Rosângela vai me motivar a fazer. Eu vou ficar bem motivado. Eu sei que na verdade isso não muda nada. Mas eu fico com dúvida assim mesmo, né? E no caso esse que é o motivo da minha alegria, né? Eu pelo menos tenho uma dúvida assim. Que é sempre certeza que vai dar errado. Agora, pelo menos sem dúvida. E aí, se tu gostou desse vídeo, compartilha pra espalhar energia positiva entre as pessoas. Pra levar a luz onde houver escuridão. Como é que a Rosângela fala, moço? O que ela diz? Gratidão. 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 Graziella. Gratinado. Graciane. E aí, gostou desse vídeo? Então confere aí se tu já é inscrito no meu canal. Se não for, te inscreve e clica no sininho pra receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Comenta aqui embaixo também e deixa tua curtida que isso ajuda muito o meu canal. Valeu e até a próxima.